Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é um guia de pincéis Eu fiquei de mostrar pra vocês os pincéis que eu uso no meu curso de maquiadora profissional Então eu vou aproveitar pra falar um pouquinho dos pincéis que eu uso E dos pincéis que eu gosto, pra que eles funcionam e tudo mais Pra quem tem dúvida ainda de como usar pincel e etc Porque cada um é de uma forma diferente Então eu vou mostrar pra vocês o que eu uso e o que eu gosto E o que eu super recomendo pra vocês, tá bom? Então se vocês querem ver os meus pincéis que eu uso no meu curso de maquiadora E pro que serve e tudo mais Continuei a assistir, eu carrego meus pincéis nessa capinha aqui E ela é da Pink Gloss, que eu comprei um kit da Pink Gloss Já faz um tempinho, eu mostrei pra vocês aqui no canal E eu gosto muito de carregar porque os pincéis ficam bem protegidos aqui E é legal porque eles servem também de apoio Então lá no curso a gente coloca num carrinho Então é bem legal, eles separam por pincéis de olhos e pincéis de face E isso aqui é maravilhoso, eu adoro esse tipo de estojo aqui Então vamos lá, vou começar com os pincéis de face Depois eu vou para os olhos Os pincéis estão meio sujinhos porque eu usei no curso e eu ainda não lavei Mas eu queria muito também gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês os pincéis Então me perdoem Bom, o primeiro pincel que eu vou mostrar é esse daqui Que é um pincel tipo flat top Ele é bem parecido com aquele meu da Sigma E esse aqui é da Pink Gloss, o FS03 Então ele é um pincel de topo reto Ideal pra passar base, pra deixar uma cobertura tipo assim Mais perfeita, sabe? Mas um pouco mais pesada, como se fosse, tá? Então eu gosto muito de aplicar com esse pincel Ele não deixa muitas marquinhas no rosto Igual um pincel dual fiber, por exemplo Então ele é ótimo pra passar base Eu adoro, eu só uso esse aqui pra passar Outro pincel bem bacana é esse daqui Que também é da Pink Gloss E ele é o FS05 Que é aquele famoso pincel língua de gato Pra que que ele serve? Bom, eu posso usar pra aplicar base O problema é que demora um pouco pra aplicar base em todo o rosto Eu posso aplicar corretivo com ele Que também dá super certo Mas a função que eu mais gosto Vamos supor Eu venho com a base Eu aplico, né? Com o pincel flat top E aí em seguida Pra não deixar nenhuma marquinha Como eu disse, ele deixa poucas marquinhas Bem menos do que outros tipos de pincéis Então eu venho e só dou o acabamento Pra deixar a pele bem lisinha mesmo, tá? Então eu gosto muito E também de vez em quando eu uso pra corretivo Só que eu acho ele um pouco grande às vezes Pra maquiar, por exemplo Em mim não tem problema Mas pra maquiar Como no curso eu faço primeiro os olhos E depois o rosto Então às vezes fica um pouco difícil É... Dá aquela sensação de que vai tirar a maquiagem Que tá rente aos cílios inferiores, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com esse daqui Mas ele é incrível Próximo pincel Esse aqui eu uso para o pó E ele é um pincel do Boticário Ele não tem número nem nada Eu não sei nem se ainda tem na linha Porque eu comprei faz muito, muito tempo E ele é um pincel bem macio Ele não é tão gordão igual alguns outros Tinha também da... Eu tinha da Real Techniques Que era um bem grandão e tal Mas ele é ótimo A função dele é muito boa Então eu gosto de aplicar pó com esse daqui Ele é ótimo Continuando de rosto Esse aqui é da Pink Gloss também O FNS02 E esse aqui é um pincel Duo Fiber Aquele famoso Duo Fiber E ele tem mil e uma utilidades Então você pode aplicar base com ele E ele deixa uma cobertura bem levinha É... Independente da base que você passar Ele deixa bem levinha Por ele ter esses dois tipos de fibra Que é a fibra natural E a fibra sintética, tá? Então a cobertura fica bem leve Então você pode aplicar base E ele deixa assim Umas marquinhas no rosto, sabe? Tipo do espalhado Ele não espalha 100% Então é legal se você for aplicar com Duo Fiber Depois você vem com língua de gato Só pra dar o acabamento Pra não ficar uns riscos no rosto Outra coisa bem legal Quem não gosta muito de usar pó Porque tem gente que não gosta desse efeito do pó no rosto É... Mas vamos supor Ah, mas minha zona T fica oleosa, né? Mas eu não curto muito pó e tudo mais Muito legal aplicar com Duo Fiber também Porque ele também deixa uma cobertura um pouco mais leve Eu adoro E a outra função que eu nunca tinha utilizado Mas a minha professora adora E ela de vez em quando usa E eu gosto também da função Que é pra aplicar blush Tá? Aí você aperta um pouquinho Ele assim, ó E aí você consegue aplicar o blush Então é bem legal Ele tem mil e uma utilidades Bom, vamos lá Eu tenho dois tipos desse daqui Que é aquele pincel chanfradinho O famoso chanfradinho E pra que serve? Você pode aplicar Fazer contorno com ele Ó, ele dá super certo aqui, ó Abaixo da bochecha Abaixo do ossinho, né? Então, ó Dá super certo pra aplicar O bronzer, né? Fazer um contorno Aqui e tudo mais E também você pode aplicar blush Com ele Porque por ele ter Essa Por ele ser chanfradinho Ele fica bem legal De você concentrar Na maçã do rosto E aplicar o blush Eu adoro aplicar blush Com esses pincéis aqui Então esse geralmente Pequenininho Eu uso pra contorno Porque ele é bem mais macio Então ele esfuma Muito, muito bem E aí com esse aqui Que ele é um pouco mais ralinho Eu aplico blush E dá super certo Outro pincel Que eu gosto muito de usar E até então Eu não sabia a utilidade Mas ele também tem Mil e uma utilidades Que é aquele famoso Pincel vassourinha Ou pincel leque Como vocês queiram chamar E pra que eu uso esse pincel? Pra que ele serve? Vamos supor que você Preparou a sua pele primeiro E depois fez a maquiagem dos olhos Tem algumas sombras Que a gente aplica Que elas esfarelam um pouquinho Então é legal Que você pode vir com ele E literalmente Uma vassourinha E tirar todo o produto Que caiu na sua pele Pra não estragar Pra não ficar Manchadinho da sombra Então você pode fazer isso Outra função Também bem legal É pra aplicar iluminador Ele não deixa muito concentrado Então quem não gosta muito De iluminador Mas quer dar aquela iluminadinha Pra tipo Hum, passei por aqui Sabe? Então você pode vir Com esse pincel leque E passar aqui Tá? Porque ele deixou Um acabamento bem natural E a última função Que de vez em quando Eu uso também No curso Vamos supor Que você aplicou Um batom cremoso E você quer Que ele fique mate Então eu uso ele Pra deixar o batom mate Como? Pegando um pouquinho De pó translúcido E aplicando nos lábios Tá? Também dá super certo Com esse pincel aqui Então ele também Tem bastante função E ele é ótimo Parece que não serve Pra nada Supostamente Mas ele é incrível Outro pincel Que eu gosto muito E eu tenho usado Bastante ele Que é esse pincel Aqui da Real Techniques E ele é o Setting Brush E pra que que eu gosto De usar ele? Ele é um pincel De cerdas sintéticas Né? Ele é tipo mais Oval E ele é bem pequenininho Então eu gosto Bastante de aplicar Iluminador com ele Porque como ele é Pequenininho E ele concentra Mais o iluminador Então quem gosta De bastante iluminador Assim como eu Fica ótimo A aplicar o iluminador Com esse daqui Que ele dá uma concentrada Então tanto no nariz Ele é legal pra passar No arco do cupido No queixo Na testa Ele é bem tipo Um pincel bem Preciso Bom, então vamos Para os pincéis de olhos E o primeiro Que eu vou mostrar pra vocês Que eu gosto muito É esse pincel aqui Da Vult O número dele é o 15 E ele é um pincel Bem fofão de esfumar Ele é incrível Então aqui ó Quando geralmente Tipo a gente aplica A sombra e tudo mais A sombra fica bem concentrada Então ele é que dá Aquele super acabamento De esfumado Que consegue fazer A transição Super bem Da sombra última Que você aplicou No côncavo Pra aquela sombrinha Perto da sobrancelha Pra iluminar a sobrancelha Então ele faz Essa transição Ficar bem esfumada Uma maquiagem Bem chique E bem Bem elaborada Então esse pincel aqui Ele é muito legal E é da Vult Outro pincel de esfumar E que eu gosto bastante É esse aqui Da Pink Gloss Ele é o EN07 E pra que eu gosto Desse pincel? Eu gosto de aplicar A sombra com ele Na verdade Então eu venho Com o marronzinho Qualquer marrom Que você tiver E faço o meu côncavo Com ele Por quê? Porque além de ele Deixar a sombra esfumada Ele aplica super bem A sombra marrom É claro que Você também consegue Fazer essa transição Da cor do côncavo Pra cor de iluminadora Da sobrancelha Com ele Mas eu acho Ele um pouquinho Mais denso Sabe? Então ele é muito melhor Na minha opinião Pra depositar a sombra No côncavo Pra espalhar essa sombra E aí depois Você pode vir Com o pincel da Vult Por exemplo Que ele é grande E fofo Pra fazer aquele acabamento Tipo de um super esfumado Outro pincel Pra côncavo Que eu Juro Eu nunca tinha usado Eu comprei especificamente Pro curso de maquiagem Mas eu amo Eu uso em todas as aulas Que é esse pincel aqui Não sei falar a marca Eu vou mostrar de pertinho Pra vocês E o legal dele Que ele é um pincel Bem denso Bem curtinho Então ele também É ótimo Pra aplicar Tipo marronzinho No côncavo Só que ele deixa Bem denso Então ele aplica Muito bem A sombra A sombra Fica muito mais pigmentada Muito mais aparente Mas ele cabe direitinho Aqui Deixa eu chegar mais perto Ele cabe direitinho Aqui no côncavo E na dobrinha do olho Tá vendo? E é legal que Com essa parte Que ela é meio Mais pontudinha Do começo Ela aplica E a parte de trás Na hora que você vai aplicando Vai esfumando É muito bacana Esse pincel aqui Vamos para os pincéis De aplicar sombra Eu tenho dois aqui Pra mostrar O primeiro É um da Macrylan Esse aqui é o M902 Que ele é um pincel Grandão Pra aplicar sombra E além de aplicar sombra Você consegue Inclusive Fazer contorno com ele Ele é legal Porque Ah, tô com uma pressinha Tal Preciso aplicar sombra Rapidinho Quero fazer um olho Bem rápido Então, ó Ele ocupa praticamente A minha pálpebra inteira O que é bem bacana E a outra função Que eu também gosto De uso de vez em quando É contorno no nariz Ó, ele é muito bom Porque ele é bem macio Então, ó Ele é bem preciso também Ele pega apenas o local Que você vai fazer o contorno É ótimo E ele também já consegue Dar aquela esfumada Por ele ser extremamente macio Então ele também tem Bastante função bacana aí E eu gosto bastante Desse aqui E eu adoro Essa linha de pincéis Da Macrylan Que o capo é marrom Eu acho lindo E muito profissional Outro de aplicar sombra Ele é um pouquinho menor É da Pink Gloss O EN10 Também bem bacana É mesmo esquema do outro Só que ele é menorzinho Também Pra aplicar sombra Na pálpebra Tá? É a única função Que eu deixo pra ele Bom, eu tenho dois pincéis Aqui também Que eu gosto bastante É... Eles são considerados Pincéis pra corretivo Mas eu dou outras funções Pra ele Pros dois Então um é o da Pink Gloss EF... EF, ó FS06 E igualzinho Só que é um pouquinho maior É o da Macrylan O M106 E eles são de cerdas sintéticas Ou seja Ótimos pra passar É... Produtos em creme Por isso que eles são Pincéis de corretivo É... Eu não costumo usar eles Pra aplicar o corretivo Aqui embaixo Da área dos olhos Eu uso mais pra aplicar É... Um corretivo Ou uma... Um primer de sombras Na pálpebra, tá? Ele também é muito legal Dependendo do tamanho De você fazer O recorte do corretivo Se você for fazer Um cut crease Que foi o que eu aprendi Na minha aula De maquiadora E é muito bacana Porque ele consegue Fazer o recorte Certinho É... Eu acabo usando O produto em pó Com ele também Mesmo ele sendo Pra creme Então é legal Pra iluminar Abaixo da sobrancelha Tá? Os dois Esse aqui também Ele é um pouquinho maior E fica bem bacana Tá? Pra você iluminar Abaixo da sobrancelha Esse pincel aqui É o meu xodozinho Do momento Ele é da Macrylan Pincel de precisão O W907 E eu também Não dava nada Por esse pincel Não entendia A real função dele E por que Que eu gosto De usar ele Eu uso muito preto Tá? Nas minhas aulas E no cantinho externo E tudo mais Não só um smoke eye Mas tipo Mais no cantinho externo E ele é ótimo É muito legal É muito legal Esse pincel aqui Eu tenho dois pincéis Chanfrados Pra mostrar pra vocês E os dois Que eu amo Porque eles são Super fininhos É bem difícil De encontrar Pincel chanfrado bom Que seja bem fininho E firme Então eu tenho dois Aqui pra mostrar pra vocês O primeiro Que eu vou mostrar É da Pink Gloss E é o ES13 Ele é bem fininho mesmo Então eu gosto De aplicar Sombra na sobrancelha Tá? Preencher a sobrancelha Com ele É ótimo Tá? Porque ele é firme E ele é fininho Então não fica Uma sobrancelha Muito marcada Sabe? Você consegue desenhar Certinho Os pelinhos da sobrancelha E o outro pincel chanfrado É dessa marca New Wear E o número dele É o 200 Que é um pincel chanfrado Bem pequenininho Bem pequenininho mesmo E é legal pra você Aplicar sombra Aqui ó Rente a raiz Dos cílios inferiores Porque ele é bem preciso Então ele só fica ali Sabe? No local Ele não desce muito Tipo pra Pra debaixo dos olhos mesmo Então ele fica ali No lugar Um tracinho fino E fica maravilhoso E eu adoro Esse pincel aqui É... Pra fazer Pele madura Eu adorei aplicar Um pretinho aqui Rente aos cílios inferiores E eu só aplicava com ele Além da sombra Não cair A sombra ficava ali Fininha Sabe? Só fazendo o contorno Exato dos olhos O que é maravilhoso Bom E o outro pincel Que eu tenho pra mostrar É o da Pink Gloss EN12 Que é o famoso Pincel lápis Você pode usar ele Pra fazer aquele cut crease Que é aquele côncavo Mais marcado Porque ele vai deixar a sombra Bem pigmentada O canto externo Que ele também é um pincel E não vai deixar a sombra Que eu não vai deixar a sombra Eu não uso delineador Eu não uso delineador em gel Ah, delineador super grosso Sabe? Então você consegue vir com ele Bem fininho As minhas redes sociais O meu instagram É arroba barbara bov No snapchat Babi bov Babi com dois is E no facebook Blog Bárbara bov Um beijo E até amanhã Porque esse vídeo Tá entrando atrasado Era pra ter entrado ontem Então amanhã Quinta-feira Vai ter vídeo novo No canal Como sempre Voltando ao normal Tchau